Oi, pessoal! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem por aí. Eu sou a Gil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de tudo, eu queria falar que esse canal tá ficando muito chique, tá ficando muito fino. Agora eu estou gravando pra vocês diretamente do meu tripé, que é um tripé verdadeiro, não é mais aquela gambiarra que eu fazia, porque nunca mostrei esse por trás das cenas aqui no YouTube, só lá no meu Instagram, mas o que eu fazia antes era pegar um banco, colocar uma caixa em cima do banco, colocar um tripé de mão em cima da caixa, equilibrar ali pra que tudo ficasse, tipo, retinho assim, ainda assim ficava um pouco torto. Aí tinha que colocar na posição certa, tinha que abaixar a cadeira, porque mesmo eu tendo empilhado várias coisas, não ficava tão alto quanto eu queria. Mas agora isso tudo é passado, isso tudo é passado, gente! Então eu tô muito feliz que agora eu tenho um tripé retinho, bonitinho, que fica fixo no chão, não fica bamboleando assim, eu não fico com medo que tudo caia no celular, vá pro espaço. E eu espero também que isso melhore a sensação de assistir os vídeos aqui no canal pra vocês também. Bom, mas chega disso, porque o que vocês querem mesmo saber é sobre o que é o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é dicas para você planejar a sua semana. Então eu vou compartilhar com vocês como é a minha rotina de planejamento, como que eu faço quando eu sento o domingo belíssima aqui nessa mesa com o meu chazinho e gravo aquele vídeo de Plan With Me pra vocês. Hoje eu vou mostrar o que acontece antes daquele vídeo ir ao ar. Importante falar também que eu vou usar aqui pra mostrar pra vocês um planner, mas vocês podem aplicar essas dicas independente do meio que vocês utilizem pra se organizar. Então se você utiliza planner, datado ou não datado, bullet journal, um bloquinho, uma folha de papel qualquer, ou até mesmo digital, se você se organiza digitalmente, essas dicas são super válidas. Quero falar também que, como vocês sabem, eu sempre falo isso nos vídeos, o meu papel aqui é trocar experiências com vocês, é inspirar e tentar ajudar vocês de alguma maneira. Mas eu não quero de forma alguma que esse vídeo pareça alguma imposição minha pra vocês. Como eu sempre digo aqui, o planejamento é uma forma de autocuidado. Então assim como uma rotina de skincare pra minha pele é uma e pra sua pele é outra, pro planejamento é do mesmo jeito. Então talvez algo que funcione pra mim não funcione bem pra sua rotina, assim como também algo da sua rotina às vezes também não vai fazer sentido pra minha rotina ou pra minha personalidade. E o planejamento, assim como tudo na vida, é um constante testar, errar, acertar, às vezes errar, 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 e aí acertar, até você achar o modo que melhor se adapte ao seu jeito. Então o que eu quero compartilhar com vocês é o modo como eu me organizo, que depois de muitas pesquisas, de muito pesquisar vários jeitos, depois de testar várias coisas, foi o método que melhor se encaixou na minha rotina e na minha personalidade. E aí o intuito desse vídeo então é só compartilhar isso com vocês pra ver se algo às vezes não tá funcionando na sua rotina e vem do jeito como eu me organizo. Talvez te ajude a deixar sua rotina mais criativa, organizada e do seu jeito. E lembrando que não é porque a gente já está em março e você não tem um planner ou um bullet journal que você não pode começar a se organizar. O planejamento e organização podem acontecer a qualquer momento do ano que você decidir. Se esse momento for agora, em julho ou em setembro, não tem o menor problema. Então antes de eu levar vocês aqui pra mesa, o último recado desse vídeo, eu tenho uma marca de papelaria que é a Wonder 2. Eu vou deixar o Instagram pra vocês conhecerem a marca aqui embaixo no link de descrição. E essa semana é a semana das Wonder Consumidoras lá no site. Então até o dia 20 de março, sábado agora, você pode aproveitar duas promoções muito legais que estão acontecendo. A primeira delas é o frete fixo a R$12,00 pra qualquer lugar do Brasil, independente do pedido que você fizer. Então não importa o que você escolher e não importa onde você mora, o frete está a R$12,00. Mas se você morar no sul ou no sudeste e fizer uma compra acima de R$200,00, o frete é totalmente grátis. E a segunda promoção são kits de produtos com desconto. Então eu montei vários kits com os pedidos que mais saem aqui na loja, pra você ter um desconto de até 20% neles. Inclusive, o planner que eu vou mostrar aqui nesse vídeo e o bloquinho são da minha loja. Bom, gente, então é isso. Vão lá pra mesa pra eu mostrar pra vocês como planejar a sua semana. Bom, gente, então já estamos aqui na mesa com o planner em branco, esperando ser preenchido. Então bora pras dicas de como planejar a sua semana. A primeira coisa que eu queria falar aqui é que antes de começar a se planejar, você precisa se organizar. E com isso eu quero dizer que, às vezes, a gente tá aqui na semana, né, vivendo a nossa vida e vem alguma coisa, a gente lembra de alguma coisa, ou algum compromisso aparece, e a gente já vai direto no planner ou no bullet journal e já coloca aquele compromisso ali em algum lugar, sem ter refletido muito sobre isso, sem saber se realmente aquela tarefa era necessária de ser feita naquele momento. Então se você já pensa em alguma coisa e já coloca ela no planner, o risco dele ficar lotado. E aí quando você for efetivamente viver aquela semana, pode ser que essa tarefa que você colocou ali, ela nem faça sentido. Você pode acabar se sentindo obrigada a fazê-la naquela semana já que tá ali anotado, pode acabar te deixando mais ansiosa do que te ajudando no planejamento. Por isso, eu sempre gosto de ter, e recomendo muito também, que você tenha algum lugar onde você possa organizar tudo isso que vem à sua mente. Porque também, ficar com as ideias aqui na cabeça e não colocá-las no papel, não faz muito bem. Então eu tenho esse bloquinho aqui, que é o Checklist Queen, mas você pode usar um bloquinho digital, notas do celular, um papel qualquer, o que fizer sentido pra você. Mas tenha um espaço que vai funcionar como um lugar pra você descarregar tudo aquilo que vem à sua mente, tudo que surge, todas as tarefas. Coloque sempre ele anotadinho em um lugar. Prometo que isso vai te ajudar. Então, com o seu bloquinho organizado, chega a hora de você olhar pra aquela lista de tudo que você tem que fazer e passar ela efetivamente aqui pro planner. E eu sei que a gente sempre quer fazer tudo, a gente tem um pouco daquela produtividade tóxica de ter 40 itens numa lista e querer resolver os 40 em um único dia, mas isso não é saudável. Então, o primeiro passo que eu gosto de utilizar é olhar a minha lista de afazeres e definir a partir dela o que vai ser prioridade naquela semana. E aí, eu particularmente gosto de trabalhar com 3 prioridades, talvez 4 na semana. Mas não muito mais do que 4, eu já não gosto de colocar 4, porque senão a gente coloca tudo como prioridade e quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, olha pra sua lista, vê o que você quer fazer naquela semana e define essas 3 prioridades. Porque assim, se algum imprevisto acontecer, se você precisar mudar alguma tarefa de lugar, você sabe que essas 3, elas não são negociáveis. Então, você vai ter que mexer em alguma outra tarefa ali do seu planner. Então, bloquinho com todas as tarefas que você já pensou em fazer na sua vida. e prioridades definidas. Agora, a gente vai efetivamente colocar tudo isso aqui no planner. Então, eu vou começar colocando aqui as minhas prioridades. Prioridades colocadas aqui. A segunda etapa que eu gosto de fazer é marcar tudo aquilo que é compromisso. Então, aquilo que tem um dia certo e uma hora certa pra acontecer. Bom, então agora que eu já marquei todos os meus compromissos que tem dia e hora certinho pra acontecer, é o momento de voltar aqui pra essa listinha. Então, agora é bem aquele momento que é onde você precisa de mais tempo pra parar, refletir e ver o que faz sentido você fazer ou não na semana. Eu gosto de fazer mais ou menos um exercício que é relacionar essa listinha aqui com as prioridades. Selecionar daqui todas as tarefas que incluem eu cumprir esses principais objetivos da semana. E aí, o que eu gosto de fazer é pensar mais ou menos de uma maneira bem realista quanto tempo eu vou levar pra executar cada uma dessas tarefas pra entender, então, se eu tenho ou não esse tempo disponível na semana. Justamente pra não olhar pra uma tarefa e falar Ah, isso aqui eu resolvi em cinco minutinhos. Mas, na verdade, você vai gastar, sei lá, uma hora fazendo isso. Aí, você coloca na semana. Não consegue cumprir porque fica tudo muito lotado. Você acaba se frustrando. E isso não é legal, não é o que a gente quer que aconteça aqui. Então, essas atividades aqui, eu sei mais ou menos quanto tempo elas levam. Mas, se eu não soubesse, eu ia me dedicar um pouquinho aqui pra parar e refletir efetivamente quanto tempo que eu ia levar pra fazer aquela atividade. E aí, eu olho o quanto de tempo eu tenho efetivamente disponível na minha semana. Com essa caixinha de tempo disponível, eu vou colocando as atividades que eu preciso fazer ao longo dos dias. Uma outra dica que eu tenho aqui é que você tente realmente equilibrar as atividades que você tem pra fazer ao longo dos dias da semana. Porque, principalmente, pelo menos eu, quando eu planejei minha semana no domingo, eu tô descansada. Eu tô num momento que eu adoro, que é um momento meu, tomando meu chazinho de manhã, aqui nessa mesinha. Então, eu tô me sentindo uma heroína. Eu tô sentindo que na segunda eu consigo fazer tudo. Todas as atividades. Eu sinto que eu consigo fazer uma lista de 40 coisas na segunda-feira. o que não é muito realista. E eu também tenho um pouco desse perfil de querer resolver as coisas logo, sabe? Ver o planner todo ticadinho. Então, já me conhecendo, eu sempre tento fazer esse exercício de na segunda eu só tenho 6 horas pra fazer essas tarefas. Quais são as tarefas que, somadas, né? Elas levam 6 horas pra fazer e que eu consigo fazê-las na segunda-feira. E aí, o mesmo raciocínio pra terça, pra quarta, pra quinta, pra sexta. Essa tática de blocar horários é algo que super funciona pra mim. E aí, em seguida, distribuir as tarefas nesses horários blocados. Que é o que eu vou fazer agora. Que é o que eu vou fazer agora. Bom, então, todas as tarefas foram passadas aqui para o planner. E uma outra dica muito importante que eu queria dar pra vocês é sempre tentar colocar as tarefas no menor nível possível. E o que eu quero dizer com isso? Tarefas que elas são macro-tarefas. Então, por exemplo, aqui. Uma das tarefas que eu tenho essa semana é criar novos produtos. E aí, colocando desse jeito, parece super fácil. Parece que eu vou sentar, estalar os dedos feito Thanos e o produto vai estar criado. Só que, na verdade, eu vou gastar muito tempo fazendo isso. E se eu só colocar aqui na segunda, criar novos produtos, eu, pelo menos, me sinto muito pressionada achando que eu não fiz nada. Vai ficar um grande espaço em branco aqui. Eu vou achar que eu não fiz nada a segunda-feira inteira. Mas eu fiquei a segunda-feira inteira diagramando o produto, escolhendo as cores, finalizando o arquivo e enviando tudo pra gráfica. Então, sempre que uma tarefa, ela puder ser quebrada em mini-tarefas dentro dela, eu gosto muito e aconselho a sempre colocar as mini-tarefas dentro do planner. Então, colocar todas as etapas pra que aquela tarefa seja cumprida. Eu gosto muito disso, porque, pelo menos pra mim, evita que eu fique ansiosa com esse espaço em branco. Tira essa sensação de você não fez nada o dia todo. E também evita que eu acabe me frustrando, achando que uma tarefa é super fácil de fazer. Quando, na verdade, ela é muito difícil, muito trabalhosa. Então, aqui no meu planner, eu fiz isso com a criação dos novos produtos, que tem todas essas etapas aqui. Sempre que eu vou estudar alguma coisa, fazer algum curso, eu sempre gosto de quebrar nas aulas que eu vou fazer naquele dia. Porque estudar também é um negócio que leva muito tempo. E se você só coloca estudar, parece que você não fez nada. Coloquei todas as etapas do projeto que eu preciso entregar na sexta-feira. E também aqui, os vídeos que saem no canal nunca é só vídeo novo. Eu sempre preciso fazer um roteiro, gravar e editar esse vídeo. Preciso também fazer a thumb, que eu esqueci de colocar aqui. Prontinho. Outra coisa também que eu recomendo muito é que você planeje momentos de descanso e de diversão no seu planner. Às vezes, a palavra planejamento e organização parece uma coisa muito chata. Parece que você vai sentar para resolver tarefinhas que você não queria ter que lidar com elas. Mas o planejamento também, como eu sempre falo aqui, é um momento de autocuidado e de autoconhecimento. Então, por que não colocar momentos que você está se divertindo também no seu planner? Eu fiz isso aqui na quarta-feira, que é o meu Skincare Night. E também na sexta, que eu vou bem ver um filminho da Netflix. Ainda então, falando sobre o planejamento, se é algo pessoal e se é um momento de autocuidado, eu só quero ressaltar aqui que você é livre para explorar o seu planner ou o seu bullet journal da maneira que você quiser. Então, você pode explorar todos os cantinhos e espaços dele e adaptar para a maneira que vai ser mais fácil e melhor para você viver a sua rotina. Uma outra maneira que você poderia ter para explorar o seu planner é blocar ele de acordo com os períodos do dia. Então, ao invés de só colocar as tarefas aqui como eu fiz, você podia traçar aqui duas linhas e aí dividir entre manhã, tarde e noite, se isso faz sentido para a sua rotina. Às vezes, você pode separar também algum espacinho para você colocar as refeições do seu dia, se é algo importante para você acompanhar. Ou uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar aqui o finalzinho do planner e utilizar ele como um diário. Então, eu gosto muito de pegar esse pequeno espacinho e escrever alguma coisa boa que aconteceu no dia, como eu estava me sentindo, algo nesse sentido. Porque viver um dia é muito mais do que fazer várias tarefas. E aí, para finalizar, eu vou fechar com um polêmico tema do decorar ou não o seu planner. Gente, e é claro que você não precisa decorar o seu planner. O planner, ele existe para fazer sentido para você e para a sua rotina. Ele está aqui para te ajudar, para fazer você se sentir empoderada, forte, em movimento, abraçando a sua jornada e realizando os seus sonhos. Se decorar o planner vai te ajudar nisso? Ótimo! Se não, não tem problema algum. O planner é seu. Eu, vocês sabem que sou do time decorar o planner. Mas, independente disso de decorar ou não o planner, washtapes, adesivos, eu acho que tem duas ferramentas que são bem importantes e que ajudam efetivamente a gente a planejar a nossa semana. São elas os marcadores de texto que você pode substituir por lápis de cor também e canetas coloridas. E eu acho que essas duas ferramentas elas são muito importantes porque elas te ajudam a destacar tarefas. Isso chama a atenção do seu olhar e aí fica mais fácil você saber o que você tem que fazer e quando você tem que fazer essas tarefas. Os marcadores eu gosto muito de utilizar quando são compromissos e nas prioridades. pronto. Então agora não tem como eu esquecer esse médico aqui na quarta-feira. E as canetas coloridas eu gosto muito de utilizar elas quando eu tenho um projeto específico que pode ou não estar relacionado com as prioridades da semana. Então eu acabei não fazendo isso aqui porque eu estava muito focada em gravar o vídeo para vocês. Mas, por exemplo, estudar, que é uma das áreas da minha vida, eu geralmente destacaria ela com uma caneta colorida. Essa também é uma outra dica. Se você tem muitas áreas na sua vida que você precisa desenvolver você pode utilizar uma caneta de cada cor para cada área. Então dá, por exemplo, para você colocar tudo que é de estudo em rosa, tudo que é do trabalho em laranja e tudo que é da sua casa em azul. Então sempre que você precisar destacar alguma atividade das outras as canetas coloridas e os marcadores são super os seus aliados. E esse foi o vídeo de como planejar a sua semana. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado ou te inspirado na sua rotina de planejamento. Se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like aqui embaixo que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar ou estar precisando desse vídeo. Continuem sendo incríveis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.